E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá! Olha aí, a peliculização de sementes consiste em recobri-las com polímeros. O objetivo desse procedimento é preservar as sementes da ação dos fundos presentes, tanto na semente como no solo, garantindo assim a germinação e o desenvolvimento de plântulas no campo. Um dos polímeros utilizados para essa finalidade é a quitosana, cuja estrutura química está representada abaixo. Está aqui dada a estrutura. E ele pergunta o que é a quitosana. Olha bem, pessoal, a quitosana é uma estrutura bem interessante para a gente analisar. Vem cá, vem comigo que eu vou te mostrar. Quando a gente analisa, a gente tem aqui, olha pessoal, uma perda de água entre moléculas que você tem o quê? Você tem aí uma estrutura onde você tem, pessoal, claramente a estrutura de quem? De duas estruturas, duas moléculas, de exemplo aí de um polissacarídeo, né? Pela hidrólise, perda da água, formando o grupamento. Então, quando a gente analisa aqui direitinho, olha a estrutura aqui aparecendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Então, ela é um derivado de um polissacarídeo. Um polissacarídeo. Então, vê, pessoal, questão bem diretinha da prova, né? Bem direta, bem direta. Foi lá e perguntou a você logo assim, e aí, pessoal, tal estrutura é o quê? Então, você sabia ou você não sabia? Então, esse tipo de questão não é o tipo de questão mais interessante para uma prova hoje em dia. Mas a gente tem que estar pronto. Os polissacarídeos são grandes polímeros naturais, tá? Não esquece isso. Os polissacarídeos são grandes polímeros naturais. Eles, geralmente, pessoal, eles são formados por cadeias de monossacarídeos, né? Ligados entre si por uma ligaçãozinha chamada de ligação glicosídica. Que são ligações covalentes resultante de quê? Da condensação de dois monossacarídeos. Então, pessoal, os polissacarídeos, obviamente, são carboidratos. Não esquece isso que é importante para essa questão. Legal? Um beijo. Segue o canal.